Música Esse código na prática, ele ainda requer muitas mudanças, né? Ainda tem muitos lapsos, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? As famílias, elas se moldaram ao longo dos tempos e esse código já nasceu velho. Ele não aceitou alguns tipos de família, como por exemplo a própria família homoafetiva, que o STF reconheceu, mas na leitura estrita do Código Civil não reconheceu. Então, apesar de todos os avanços e da comemoração que aqui a gente está fazendo, na verdade a gente vai fazer algumas críticas pontuais, não só no direito das famílias, mas também no direito das sucessões, onde há também falta justamente de algumas coisas importantes, como por exemplo o testamento vital e a própria herança digital. Bom, com certeza o legislador de 2002 não imaginava ainda essas inovações tecnológicas, esses avanços e nem mesmo tinha condições de prever todo o avanço nos institutos jurídicos que iriam se consolidar doutrinária e jurisprudencialmente. É justamente para isso que existe a doutrina e a jurisprudência, para tentar fazer essa calibragem entre aquilo que a sociedade avança e que o legislador não tem talvez a mesma velocidade para alterar o arcabouço jurídico e se adequar às inovações, notadamente as tecnológicas, que avançam numa velocidade muito rápida, imensa. Então, esses institutos que hoje já são amplamente discutidos e que não estão previstos expressamente nos nossos códigos, nem no Código Civil e nem em nenhuma legislação esparça, precisam ser debatidos, precisam ser levados a conhecimento do público em geral de uma forma bem simples, uma forma que possa realmente educar as pessoas para que elas tenham conhecimento sobre aquilo que elas podem se valer, mesmo não havendo uma previsão legal ainda expressa. O advogado tem que estar muito bem atualizado, ele tem que sempre estar um passo à frente e argumentar juridicamente de forma adequada. Não há dúvida nenhuma de que os advogados ajudam a construir não apenas a doutrina, mas também a jurisprudência, porque, afinal de contas, são os advogados que impulsionam os processos, que levam essas discussões ao Poder Judiciário e permitem, consequentemente, que o Poder Judiciário possa se pronunciar sobre elas e firmar esta jurisprudência. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal de justiça do mundo. Ele é superlativo em vários aspectos, não apenas no seu tamanho, no seu gigantismo, no seu quadro de magistrados e servidores e no número de processos e recursos que chegam ao tribunal. Mas também ele é gigante no sentido de construir o direito no Brasil, a jurisprudência brasileira. Ele é um tribunal de referência, sempre foi e continuará sendo parâmetro para muitos operadores do direito Brasil afora. Quando se busca um apoio no que tange à inovação, na interpretação do ordenamento jurídico, o Tribunal de Justiça de São Paulo sempre é vanguardista e não deixará de ser. O momento político é delicado, porque houve toda essa polarização nas nossas eleições que passaram, mas acredito que o Poder Judiciário tem feito o seu papel, tem contribuído justamente para a manutenção da democracia no Brasil e continuará dando a sua resposta todas as vezes que for em estado nesse sentido. De certa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo contribui com o Tribunal Regional Eleitoral, cedendo todos os seus magistrados e também desembargadores que lá atuam. Olha, eu atualmente presido aqui na nossa subsessão a Comissão de Direito Condominial. Direito Condominial ganhou um capítulo inteiro no Código Civil de 2002, pois antigamente no Código Civil de 1916 não tinha um capítulo e acabou ganhando um capítulo específico. A gente tinha que sempre se remeter à Lei 4.591-64. Então, esse capítulo é muito rico e ele trouxe muitas coisas boas para as relações condominiais, vem pautando a jurisprudência. Eu acho que 20 anos depois é muito importante a gente fazer análises e balanços de como a legislação se aprimorou, porque é o tempo certo para a jurisprudência se formar, para chegar em última instância, para voltar em processos e para a gente entender se o legislador acertou ou não acertou e se precisa ser aprimorado. Durante os anos tiveram outras leis complementares, outras coisas também nas relações condominiais em geral, mas o Código Civil de 2002, que agora é o nosso aniversariante, ele trouxe muita coisa boa para as relações de direito privado, especialmente. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, fico muito feliz com essa iniciativa da Comissão de Direito Civil, tendo a doutora Maiara Prado à frente, de convidar nomes de grande expressão, o desembargador Fernando Akaui, que veio do Ministério Público e que é muito atuante nessa área, a doutora Patrícia Gores também é uma grande pensadora de relações modernas de direito, de família, e de direito civil em geral. Então, isso é muito bom, isso é muito bom para a classe, isso é muito bom para a nossa OAB. E, mais uma vez, eu parabenizo a nossa subsessão por essa iniciativa. É um prazer estar aqui com vocês. Essa reflexão é muito importante, pois, conforme falam todos os juristas, a lei serve o povo. E o povo muda, a nossa sociedade muda. Em 20 anos, imagina a quantidade de leis, jurisprudência, doutrinas que precisaram ser atualizadas, necessariamente, para atender as demandas da nossa sociedade. Família e Sucessões, que é a primeira palestra, principalmente. Como já não mudou a família brasileira, com a multiparentalidade, com a socioafetividade, com nomes na certidão, amanhã nós vamos falar sobre o uso capião também, tema muito importante, que já mudou bastante na nossa sociedade. E eu fico muito honrada com esse evento, visto que nós teremos cinco comissões diferentes, direito de família, direito imobiliário, direito condominal, direito ambiental, jovem advocacia. Todos contribuindo para um estudo, para um evento, para enriquecer essas palestras. O Código Civil está completando agora os seus 20 anos, e nem tudo nesses 20 anos ele acaba tendo seu aperfeiçoamento da melhor maneira, mas o Código Civil é uma grande evolução na legislação brasileira. Então, o que a gente pode fazer nesse aspecto, é que nós reunimos, é o primeiro encontro, nesses dois anos, presencial da Comissão de Direito Civil. Porque até o ano passado, as comissões, elas estavam sendo tudo virtual. Então, nós quisemos implantar um evento, convidando outras comissões, como direito condominal, direito meio ambiente, do jovem advogado, e mais a Comissão de Direito Civil, na qual eu sou vice-presidente. E convidamos palestrantes que tenham renome, que são de muita importância, não só aqui para a nossa cidade, como em questão nacional. Hoje teremos o evento, com a palestra do Dr. Fernando Acauí, que foi agora recente, postado como desembargador do Tribunal de Justiça. E teremos também amanhã, que será o evento referente à questão notarial, nova evolução de questões de direito civil, legislações como resolver o problema do direito imobiliário, referente à educação compulsória extrajudicial, exucapião extrajudicial, e diversas evoluções mais que tem no nosso Código Civil. O uso capião extrajudicial, essa área é a que tem dado mais nó na nossa cabeça, e nós trouxemos dois trabalhões, um do cartório de registro de São Vicente, e o Antônio Rufato, oitavo aqui do Santos, para mostrar à prática o que está por trás do que a lei trouxe de inovação, que foi poder transformar essas duas ações, o uso capião e a educação compulsória, em uma matéria extrajudicial, sem toda aquela formalidade. Então vão vir todos os macetes, todas as técnicas e a parte prática para tentar desvendar um pouco mais esse assunto que está trazendo bastante discussão, bastante estudo e bastante nó na nossa cabeça.